Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha de Login. Ele pede para a gente achar o valor de 81 elevado a 1 sobre Login 3 na base 5, mais 27 elevado a Login 36 na base 9, mais 3 elevado a 4 Login 9 na base 7. Bom, de imediato a gente sabe o seguinte, que 81 é o 3 à quarta potência. Aqui nós não temos novidade. Aqui também esse Login 1 sobre Login 3 na base 5, a gente já sabe que é Login 5 na base 3. Muito bem, mais 27 é 3 ao cubo, 36 é 6 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado. Muito bem, mais 3, aqui a gente já sabe que pode escrever, ao invés de Login 9 na base 7, pode escrever Login 7 na base 9, invertendo. Muito bem, bom, daí nós vamos tirar o seguinte, 3, 4, que multiplica Login 5 na base 3, mais 3, mais 3, elevado a 3, que multiplica Login 6 ao quadrado, na base 3 ao quadrado, mais 3, vezes 4, que multiplica Login 7 na base 9. Bom, aqui eu vou ter 3, Login 5 à quarta, na base 3, mais, a surpresa vai ficar aqui, olha, olha o que acontece quando você tem Login 6 ao quadrado, na base 3 ao quadrado, se você quiser passar isso para a base 3, isso fica Login 6 ao quadrado, na base 3, sobre Login 6 ao quadrado, na base 3, isso é 2 Login 6 na base 3, sobre 2 Login 3 na base 3, e isso é 1, isso é 1, 2 simplifica com 2, isso é 1, eu vou ter Login 6 na base 3, tá certo? Então a surpresa fica por conta, então a surpresa fica por conta, desse fato, então isso vai ficar 3, elevado a 3, Login 6 na base 3, mais, 3 elevado a 4, eu vou passar isso para a base 3, né? Então, isso vai dar Login 7 na base 3, e 9 é 3 ao quadrado, então 2 Login 3 na base 3, tá? Bom, a vantagem de passar todo mundo para a base 3, é devido a propriedade, quando você tem uma potência, onde o expoente é um logaritmo, onde a base do logaritmo é igual a base da potência, você fica com o logaritmando, isso dá 5 à 4ª. Aqui é a mesma coisa, ó, esse 3 vai subir, vai ficar 3 Login, de 216 na base 3, mais, aqui vai dar 2, né? Vai dar 2 aqui, simplifica com 4, vai dar 2, Então vai subir, vai dar 3 Login, de 7 ao quadrado 49 na base 3. E aí a propriedade é a mesma, ó, 5 à 4ª, mais, base da potência igual a base do logaritmo, 216, base da potência igual a base do logaritmo, 49. Então vai ficar 625, que é o 5 à 4ª, mais 216, mais 49. Então dá 11, 20, 1, 2, 4, 5, 9, 890. Então tá aí a resposta desejada, 890. Pessoal, espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado. Deixe aquela curtida lá pra gente, né? E não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, indicar o nosso canal, tá? Prestigiar sempre, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.